Clarice possui 5 gatos. São necessários 3,2 kg de ração para alimentá-los por 18 dias. Ela decidiu adotar mais um gato. Por quantos dias ela conseguirá alimentar seus 6 gatos mantendo o mesmo padrão de alimentação com 3,2 kg de ração? Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução para esta questão. Vamos lá. Nós temos aqui um problema de regra de 3 composta. Nós temos o número de gatos, nós temos os kg de ração e nós temos a quantidade de dias. No começo a gente sabe que a Clarice tem 5 gatos e são necessários 3,2 kg de ração para alimentá-los por 18 dias. Depois a gente tem uma outra situação. Nessa nova situação ela vai adotar mais um gato. Então ela vai passar a ter 6 gatos. Porém ela vai continuar apenas com os 3,2 kg de ração. E nós queremos saber por quantos dias, portanto x, ela vai conseguir fazer isso. Alimentar os 6 gatos mantendo esse mesmo padrão de alimentação. E agora eu vou utilizar um dos algoritmos que existem para resolver um problema como esse de regra de 3 composta. O que eu faço? Eu vou ter 3 frações. Porque eu tenho 3 colunas. Na primeira coluna eu coloco os dados referente à coluna na qual a gente tem a incógnita. Então eu tenho 18 sobre x. Isso vai ser igual ao produto das frações correspondentes às outras duas colunas. Aí a gente compara cada uma dessas outras duas colunas com a coluna principal, que é a coluna onde está a incógnita. Se for diretamente proporcional a gente mantém os valores. Se for inversamente proporcional a gente inverte os valores. Por exemplo, quanto maior for a quantidade de gatos que a gente tiver que alimentar com uma certa quantidade de ração, essa ração vai durar por menos dias, de maneira inversamente proporcional. Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu inverto. O 5 que está em cima aparece embaixo. O 6 que está embaixo aparece em cima. E ração e dias? Vamos comparar agora ração e dias. Se eu tiver uma quantidade fixa de gatos, quanto maior for a quantidade de ração que eu tiver, por mais dias eu vou conseguir alimentar esses gatos de maneira diretamente proporcional. Então aqui eu vou manter os valores. Vai continuar 3,2 em cima e 3,2 embaixo. É claro que essa fração aqui é equivalente a 1. 3,2 dividido por 3,2 é 1. Então o que sobra é só isso aqui que a gente vai resolver agora. Vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado eu vou ter x vezes 6, que é o mesmo que 6x. Por outro lado eu vou ter 5 vezes 18, que é igual a 90. Se 6x é igual a 90, então x é igual a 15. Então 15 dias é a nossa resposta. E o item correto é o item E de elefante. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Ele foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha via Google Meet. Envie uma mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E__ e__ E aí